O Parque do Polis da Guarda encheu-se de crianças pelas mãos dos avós para o quinto encontro de avós e netos. A tarde começou com as aulas de Zumba. Esta iniciativa contou com a ajuda da Câmara Municipal da Guarda, onde o Presidente, Álvaro Amaro, fez questão de estar presente. Há sempre dias especiais, como todos nós temos, ao longo do ano. E neste Dia Mundial dos Avós, julgo que é muito importante juntar as várias gerações, proporcionar-lhes momentos de grande satisfação, momentos diferentes do que aqueles que vivem na rotina do seu dia-a-dia. E eu acho que isto faz parte das políticas públicas, de solidariedade, de estímulo, porque todos eles vivem aqui uma grande satisfação. E a Câmara Municipal vai ser muito dinamizadora desses momentos de felicidade para aqueles que entregaram uma vida ao trabalho, à dedicação, às famílias, à sua terra. É uma obrigação das políticas públicas, ao qual eu me associo como Presidente da Câmara com uma enorme satisfação. E como futuro avô, o que é que tem a dizer sobre esta iniciativa? Eu peço a Deus que, nos finais de Outubro, nos princípios de Novembro, segundo o que está previsto, se Deus quiser serei avô, o que significa que cumprirei mais uma etapa feliz da minha vida. Esta é a lei, é a roda da vida. E todos aqueles que a conseguem cumprir só têm motivos de satisfação. Por isso é que eu disse que no próximo ano, se Deus quiser, eu cá estarei ainda com mais fulgor a abrir o baile, como na qualidade de avô. Não sei se na companhia do meu neto ou não, talvez ainda não. Mas o facto de ainda não ser, sinto que é meu dever, como Presidente da Câmara, estar associado e procurar tudo o que seja estímulos para essa felicidade. A Dona Belmira também não faltou neste evento com a sua neta. Dona Belmira, conte-me, está a gostar de estar aqui? Hoje é um dia de muito valor. É o dia dos avós e o dia dos netos. Deus queira para o ano, nos cá encontremos todos. Quantos netos você tem? Quantos netos? Sete. Tenho quatro rapazes e três meninas. Então, e hoje vai dançar, vai saltar, vai fazer tudo? Quando houver aqui vai, já danço, se tiver par. A Helena, de cinco anos, também veio ao parque para brincar com a sua avó Fernanda. Helena, estás a gostar de estar aqui com a tua avó? Sim. E o que é que tu já fizeste com a tua avó hoje? Já correstes? Já brincaste? Sim. Já jogaste à corda também? Sim. E estás a gostar? Sim. Como é que é para si estar aqui com a sua neta neste dia? É um gosto especial, porque realmente isto não acontece todos os dias, não é uma vez no ano. E eu tive a oportunidade de vir com ela, agradou-me imenso, porque pronto, é um momento que vai ficar na minha ideia, não é filha? E ela gosta de brincar, e a avó também é brincalhona com ela, aproveita sempre que se pode. Cansativo brincar e correr tanto? No momento estou realmente cansada, mas quando se faz de gosto, costuma-se dizer que quando se faz de gosto não cansa, e pronto, imagina-se que não cansa. Não é o caso, mas é agradável. Mas é assim, senhor. Coisa boa. Para além das cantorias e das danças nas aulas de Zumba, os avós e netos puderam correr, brincar e saltar no relevado aqui no Parque do Polis. Jogos como a petanca, o jogo do sábado ou o jogo do burro, tudo fez para as crianças poderem se divertir. Gonçalo, diz-me quantos anos é que tens? Quatro. E que jogo é este? Saco. E tu estás a gostar de estar aqui? Sim. E já brincaste muito hoje? Sim. E veste mais os teus avós? Sim. O Parque do Polis encheu-se de dezenas de crianças e avós para festejar o quinto encontro dos avós e netos. O dia foi repleto de brincadeiras e emoções. Com a imagem de Diogo Reis, Cátia Damas, Beira Serra TV, guarda. Adeus!